Como puderam ver, eu estou sempre com a minha maquininha e podendo ver o que acontece na cidade de Curitiba, principalmente. O Lumenau, de onde eu vim nesta semana, Florianópolis, lugares que eu vou com frequência e até viajo lá fora. O único problema é tomar cuidado com a propriedade intelectual, com direitos autorais, uma série de coisas que gradativamente vão aparecendo. Porque os interesses, vamos dizer assim, vocês vão me ouvir muitas vezes repetir essa expressão, vamos dizer assim, para até colocar opções, é a critério de quem ouve, já são muito grandes. E espero produzir algo usando, acima de tudo, a Wikipédia, que é fantástica. E a Wikipédia, em outras línguas, aqui conforme o país, principalmente os Estados Unidos, é muito rica de informações e imagens. Eu vou denominar esses filmes como filmes de fotografias, JCC, aí vem 01, 02, 03, números que facilitarão a localização e que poderão ser organizados. Esses filmes estão à disposição de todos, inclusive para orientações, que eu talvez dificilmente vejo, estou com problemas de vista, mas estarão no corpo dos filmes, nos blogs, um blog que eu vou escolher, e para depois mostrar para a garotada, o que é que uma pessoa de 72, quase 73 anos, em outubro, vou fazer 73, 8 de outubro, estão à disposição de todos.